Olá meus amigos, estou aqui no Green Oak Park, na região de Miami, na Flórida. Vou tentar filmar os peixes do rio Oleta, que passa aqui dentro desse parque. Vou tentar filmar os peixes do rio. Vou tentar filmar os peixes do rio. Vou tentar filmar o rio. Vou tentar filmar os peixes do rio. Vou tentar filmar os peixes do rio.